com açafrão. Eu quero te ensinar hoje aqui essa mistura que eu chamo de mágica, essa mistura que eu chamo de poderosa. E eu quero falar aqui o que será que vai acontecer no seu corpo se você utilizar o chá de folhas de louro com açafrão do jeito que eu vou te ensinar aqui todos os dias e quais são os benefícios que essas duas plantas milenares vão trazer para a sua saúde e quais os possíveis também malefícios. Eu quero te explicar tudo para não ficar nenhuma dúvida. Tanto as folhas de louro como o açafrão, ele possui propriedades meditais, gente, mais do que comprovadas, mais do que validadas, tá? A folha de louro, além dela ser um potente digestivo, tá? Estimulante digestivo, ela também combate a inflamação no seu corpo, aquela inflamação que te gera dores. Então, quando eu combato a inflamação de dores, essas dores desaparecem. Combatendo a inflamação, essas dores desaparecem. Ou será que isso é somente um mito? É o que nós vamos aprender aqui. O açafrão da terra tem muitos estudos, tá? Comparando aí o efeito da curcumina mais potente do que o efeito do meloxicam, que é um anti-inflamatório muito vendido e muito perigoso se você usar ele constantemente. Mas hoje eu quero te ensinar aqui como preparar esse chá da melhor maneira, como consumir da forma que isso vai ter efeito no seu corpo. Enfim, como você tirar o máximo de proveito das propriedades medicinais, tanto da folha de louro quanto do açafrão da terra. Eu não vou te ensinar aqui um simples tempero ou um simples chá de sabor. Mas eu vou te ensinar algo aqui medicinal que já transformou a vida de milhares de pessoas e que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Então, eu quero te pedir uma coisa aqui. Eu quero te pedir para que a gente ajude pessoas. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente dores no corpo? Você sente dores na lombar? Fala para mim aqui. Você sente dores no nervo ciático? Aquele que vai ali irradiando pelas pernas, assim? Você sente dores na sola dos pés? Como é que está a sua sola dos pés? Você sente dores também no quadril, nos joelhos, nas articulações? Você tem fibromialgia, artrite, artrose, artrite reumatoide? Dores no corpo? Assista essa live que ela vai te ajudar muito. Má digestão? Vai te ajudar muito. Tá com remédio anti-inflamatório para tomar? Se o médico te passou, pode até tomar, mas só testa esse chá antes e se for bom, fala para ele, tá? Porque ele não tem efeitos colaterais, não vai fazer mal para você, nem se compara você usar um anti-inflamatório e você usar a receita que eu vou te ensinar aqui. Então, antes, eu quero te falar uma coisa. Essa receita, ela é milenar. Eu queria muito que você pegasse caneta, papel, ó, caneta, papel e você deixasse aí do seu lado. Porque quando eu passo a receita, todo mundo, meu Deus, essa receita é muito boa, eu quero fazer e fica perguntando e aí não tem como eu voltar. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar hoje uma receita maravilhosa, essas receitas que você tem em casa, de passar para geração em geração. A folha de louro é medicinal, é maravilhosa, o açafrão é medicinal, é maravilhoso, mas se você não fizer da maneira correta, não funciona. Não tem jeito de funcionar. Então, eu queria muito que nesse momento você pegasse caneta e papel e que você me ajudasse a ajudar milhares de pessoas que estão com dor nesse momento, que estão precisando. Que essa receita que eu vou ensinar aqui pode transformar a vida e é só você que pode ajudar. Como que você vai fazer isso? Você vai apertar o like aqui no YouTube, você vai ativar as notificações para receber vídeo novo do doutor Renato Silveira quando chegar aqui e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos levar saúde a todas as pessoas. Vamos levar saúde, vamos levar informação, saúde natural, tá? Doutor Renato não está te vendendo nada, eu vou te ensinar uma receita aqui gratuita. Não comprem, tá? Receitas gratuitas. Aliás, não comprem receitas naturais. Ah, é um curso de receita... Não, gente. Receita natural você tem na internet, você tem nos livros, tá? O doutor Renato Escuta traz para você aqui receita gratuita todos os dias. Então você vê aí o truque da banana, o truque do chá não sei o quê. Não, gente. Isso aí, pelo amor de Deus. Tem receita natural, tem receita saudável para vocês aqui de graça todos os dias. Vai gastar dinheiro? Gasta com nutricionista, gasta com academia, com personal, gasta com suplemento, gasta com coach, gasta dinheiro com você, com coisa que vai melhorar a sua saúde. Agora essas receitas aí. Você ficar pagando, não. Pelo amor de Deus, aqui eu quero te ensinar, eu quero te ajudar, eu quero pegar na sua mão. A única coisa, a única coisa que eu te peço é para você deixar like e compartilhar esse vídeo. Para que não seja só para você, mas que seja para outras pessoas. Tá certo? Bora lá, então? Para quem não me conhece... Aliás, quem está aqui pela primeira vez, fala um oi. Eu sempre gosto de ver aqui que a gente está sempre lotado de gente. Você que está pela primeira vez, fala um oi e me fala de onde você está falando. Você que já está aqui há mais tempo, por favor, conte algum depoimento bom que aconteceu com você, seguindo as dicas do Dr. Renato aqui. Dr. Renato, eu desenchei a barriga. Dr. Renato, eu tinha gastrite, agora não tenho mais, meu estômago melhorou. Dr. Renato, minha digestão é outra. Dr. Renato, a enxaqueca sumiu, meu cabelo está crescendo, melhorou. As dores no corpo reduziram. Deixe aqui algum depoimento positivo, você que já me segue aqui, porque o seu depoimento pode gerar esperança na vida de outras pessoas. E aí a gente pode ajudar cada vez mais. Florianópolis, Duque de Caxias, Portugal, São Paulo. Nós estamos aqui em todas as plataformas, tá? Instagram, YouTube, TikTok. O YouTube é o mais estável, você pausa, você volta. Então, se você quiser ir lá, vai lá no YouTube, digita Dr. Renato Silveira, já vai aparecer o Dr. Renato Silveira lá. Tá? Compartilhe esse vídeo. Os mineiros, meus amigos, meus amigos mineiros estão aqui também. É gente do mundo todo. Hoje eu olhei no TikTok, nos últimos sete dias nós tivemos 25 milhões de visualizações. Gente, é muita coisa. 25 milhões de visualizações. Meu Deus do céu, é muita visualização, né? Só lá, um milhão no YouTube, mais de um milhão. Instagram, mais uns cinco milhões. É muita gente vendo e a gente levando saúde para muitas pessoas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista. Estou mestrado em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Gente, medicina natural é a coisa mais linda do mundo. Sou também especialista em nutriendocrinologia. O que é isso? Através de nutrientes, através da nutrição, a gente consegue equilibrar a parte endócrina, tá? A parte de hormônios, hormônios desregulados, etc. Tudo com a parte nutricional, com a parte de suplementação de alimentos. Sou também farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos, desenvolvedor de vitaminas e de fórmulas que são vendidas no Brasil e no mundo todo, tá? Fórmulas que são sucesso, sucesso no Brasil e no mundo todo, que já transformaram milhares de pessoas. Nós possuímos aí também uma farmácia de manipulação que, graças a Deus, tem um nome muito forte. Nós temos ajudado milhares de pessoas. E também eu sou criador do método Jejunto Termogênico, que já transformou a vida de mais de 100 mil pessoas e hoje virou uma comunidade, a maior comunidade de saúde do Brasil, que também tem transformado muitas vidas. E é um prazer estar com vocês aqui. Tá certo? Então, pega a caneta e papel aí, por favor. Bora lá, então? Gente, hoje eu quero falar com vocês, então, de folha de louro e açafrão. Pega a caneta e papel e vamos entender. Primeira coisa, por que você tem dor no corpo? E todo mundo escrevendo aqui, por que meu corpo está inflamado? Oi, Emília. Por que meu corpo está inflamado? Por que você tem dor? Porque tem uma inflamação. Quando a gente tem uma inflamação, a gente tem dor. Antinflamatório trata fibromialgia? Não. Antinflamatório trata artrite, artrose? Não. Antinflamatório trata desgaste na cartilagem? Não. Antinflamatório não trata dores no corpo? Não trata. Antinflamatórios remediam a dor. Antinflamatório é uma bênção. Antinflamatório é maravilhoso. Corticoide, mais abençoado ainda. Para quê? Para você usar um dia, dois dias, quatro dias, cinco dias, uma vez ou outra na sua vida. Em uma situação para te dar alívio. Para te dar, para tirar o desconforto. Mas o quê? Ué, doutor? Mas eu estou usando antiflamatório o ano inteiro. Basta... Exatamente. Você está estragando o seu rim. Aquilo é para um momento específico. Como que você resolve isso? Desinflamando o corpo. Compartilhe esse vídeo, por favor. Desinflamando o seu corpo. E eu quero te falar aqui, antes de passar essa receita, quem só quer a receita, vem no final do vídeo que você vai... Eu não vou demorar, não vou ser rápido, mas eu quero te falar aqui alimentos que aumentam a inflamação do seu corpo. Eu quero muito te falar aqui isso. Eu quero muito te falar alimentos que inflamam o corpo. Então, eu queria muito que você que não pegou caneta de papel... Eu sempre insisto muito assim, para você pegar caneta de papel. Porque é muito importante o que eu falo. Pode mudar a sua vida, a vida de outras pessoas. Então, eu vou falar umas 200 vezes mesmo, tá? Então, eu vou falar para você aqui os alimentos que realmente inflamam o seu corpo. Quanto mais você comer esses alimentos, mais seu corpo vai doer. A receita que eu vou te passar aqui, o chá, vai tirar a dor na primeira xícara. Já vai diminuir 40% da dor do desafio. Inclusive, você que já fez algum chá do Dr. Renato, melhorou sua dor, desenchou, conta para a gente aqui. O seu depoimento leva esperança para outras pessoas, tá? E você que melhorar com esse chá também. Mas não adianta você tomar só o chá para melhorar a dor e comer o que te causa inflamação e dor. Lembra que a dor vem por causa da inflamação? Qual o alimento que mais causa dor? Que mais causa inflamação? E a inflamação em excesso começa a gerar dor. É o açúcar. O seu corpo, ele não processa o açúcar com rapidez. Então, toda vez que você come açúcar em excesso, ou itens, alimentos ultraprocessados, alimentos, que você acha que nem tem açúcar, mas está cheio de açúcar na sua composição, seu corpo não consegue quebrar ele adequadamente. E o que que acontece? Fica um subproduto dele que é nocivo para o seu sistema fisiológico. E aí, sabe o que que acontece? As citocinas inflamatórias começam a sinalizar. Essas citocinas, elas são proteínas, vamos dizer assim, que regulam a conversa do nosso corpo, a comunicação do nosso corpo. E ela é uma fofoqueira, essa citocina. Ela começa a fofocar para o seu sistema imunológico, tem uma inflamação aqui, tem uma inflamação aqui, tem uma inflamação aqui. Quando ela começa a fazer isso, o seu corpo chama o corpo de bombeiro, vira aquele alarme, o corpo de bombeiro vem andando, quebrando as vias, tal, 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 para resolver aquele problema. E seu corpo vai ficando com essa bagunça imunológica. Isso é tudo um cenário lúdico para você entender um pouco, tá? E isso é uma inflamação. É um barulho no seu corpo que começa a gerar dor e dor e dor. Então, enquanto você comer açúcar em excesso, você vai ter dor. Doutor, mas e só um pouquinho? Na situação que você está, até esse pouquinho, está te inflamando. Na situação que você está, até esse pouquinho, está te fazendo mal. Então, na situação que você está hoje, eu te aconselho. Entra numa briga com ele. Ah, mas o Nutri falou que eu não posso brigar com açúcar, que isso é terrorismo alimentar. Terrorismo é a dor que você está sentindo. Terrorismo é a diabetes que você está entrando. Terrorismo é a gordura no seu fígado. Terrorismo é você sentir dor o dia inteiro. Terrorismo é se sua barriga está desse jeito. Isso é terrorismo. Então, você cuidar da sua saúde não é terrorismo, não. Você cuidar da sua saúde é uma bênção. É uma responsabilidade. É uma bênção. Então, tira. Segundo, tá? Gordura trans. Leia rótulos. Se tiver gordura trans, pelo amor de Deus, foge disso, tá? Alimentos industrializados, principalmente, são ricos em gordura trans. O que é a gordura que a gente chama isso? É uma gordura. É o seguinte. Ela é obtida através da hidrogenação. Consegui falar? Gago, consegui falar. Isso aqui é um sucesso. Hidrogenação de óleo vegetal líquido. Óleo vegetal já não presta, tá? A não ser o azeite. Azeite extra virgem. Azeite verdade do Brasil. Azeite tá complicado também, gente. Óleo de coco, tá? Que são óleos vegetais bons. O resto, misericórdia, é rico em ômega 6. Até o azeite nosso hoje tá com ômega 6, tá? E ômega 6 é altamente inflamatório, mais do que comprovado pro seu corpo, pro seu intestino. E aí, sofre o quê? Hidrogenação desses óleos. Então, esses óleos já são uma porcaria. Sofre ainda mais uma hidrogenação. Então, misericórdia, a consistência dele, deixa de ser líquido, vira sólida, né? E misericórdia, é um lixo, é uma porcaria. Tem gordura trans, não coma, tá? Além dela ser inflamatória, ela ainda aumenta o risco de diabetes. Ela ainda eleva o seu colesterol. Aumenta a chance de ter infarto. Aumenta a chance de ter AVC. Aumenta o risco de ter câncer. É um veneno, gordura trans. Então, pelo amor de Deus, leia a rota. Outra coisa. Carboidratos refinados. Doutor tá falando pra não comer carboidrato? Eu vou responder depois. Eu vou responder nada agora. Eu tô ensinando agora. Doutor falou pra não comer carboidrato? Não. Não tô falando pra não comer carboidrato. Jamais. Tá? Os carboidratos fazem parte da constituição da nossa alimentação. Nós precisamos deles. Agora, carboidrato refinado. Excesso de carboidrato quando você tá acima do peso. Vira açúcar, minha querida. Meu querido. Tá? Todo carboidrato vira açúcar. Principalmente arroz. Principalmente macarrão. Massa, tá? Porque elas são ricas em carboidratos, que daria energia pro seu corpo. Mas seu corpo tá cheio de reserva de gordura. Então, você tem um pico de glicose quando ela vira açúcar. Glicose subiu. Um hormônio chamado insulina também vai subir. O que começa a fazer a glicação, alterar suas artérias. Gente, vira uma zona. Vira uma zona. Então, uma coisa. O processo de refinamento do grão de trigo e do arroz, é retirado neles as fibras. É retirado a fibra do trigo. É retirado a fibra do arroz. Boa parte, tá? E é retirado muitas proteínas que estão no revestimento do arroz, do trigo. E aí, o que acontece? Diminui a capacidade do seu organismo de digeri-los corretamente. Então, há um risco muito maior de inflamação crônica, como diabetes, síndrome metabólica, obesidade e vários outros problemas quando você ingere muito arroz, muito macarrão ou isso todos os dias. Então, a dica é substituir isso por comida de verdade. O integral é menos ruim. Você tem que olhar a quantidade de fibra. Mas se você já está acima do peso, com dor, assim, é inflamado, o conselho que eu te dou é vaza desses alimentos, porque eles são uma porcaria. Quarto, álcool. O excesso de álcool estimula a quantidade de fibra, não tanto quanto açúcar. Açúcar, carboidratos refinados, aí eles ganham sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Tá? Eles ganham sem sombra de dúvida quando a gente fala do açúcar. Açúcar é o mais terrível que existe. E tem um pouco que eu vou falar pra vocês aqui. Só um segundinho, por favor. Só um segundinho. Eu vou abrir aqui. Só um segundinho que eu tô aqui. Tem um. Açúcar é o veneno pro teu fígado. Álcool junto, então, pelo amor de Deus. A cervejinha. Você poderia tomar uma cervejinha se você não tivesse com gordura no fígado, se você tomasse a quantidade certa. Você poderia tomar seu vinho. Porém, o que que acontece? Você não toma na quantidade certa. Você não toma do jeito certo. Você comeu muito açúcar. Não foi nem tanto álcool. Então, minha filha, você tem que parar um pouquinho. Infelizmente. Alimentos ultraprocessados à base de carne, tá? Embutidos, etc e tal. É terrível. Salsicha, gente. Não põe esse alimento na sua casa. Linguiça. Pelo amor de Deus. A única linguiça que você vai comer, você vai ver lá se tem só carne. Só carne. Tem lá monossórdio, glutamato, conservante, acidulante. Meu Deus, corre disso que é porcaria pra você. Vai destruir a sua saúde. É rico em nitrato, em nitrito, em corante artificial. Se for o açafrão, beleza. Mas não é. Tá? Então, isso eleva o estresse oxidativo da sua célula, envelhece você, causa dor. Se você não tirar esses cinco alimentos da sua vida, esquece. Não vai desinflamar seu corpo. Pelo contrário. Ele vai inflamar cada vez mais. O doutor falou ontem que o que substituiu o açúcar é a fé. Adorei. Ontem pra dar. Doutor, o que que eu substituo o açúcar? Falei, a fé, minha filha. É melhor. É boa. E é isso mesmo, tá? Então, vamos recapitular aqui quais são os cinco alimentos que destroem, que inflamam e que causam dor. Açúcar, gordura trans. O que que é a gordura trans? É o óleo vegetal refinado e hidrogenado. Hidrogena ele pra ele sair de líquido pra sólido. Aí ele vira sólido. Fica firme, tá? É um alimento altamente inflamatório. Carboidrato refinado, farinhas, tá? Qualquer farinha, viu, gente? Já que tem glúten é pior ainda. Mas qualquer farinha é um lixo. Carboidrato refinado vai virar açúcar. Álcool. Alimentos processados que vem no saquinho aí, principalmente de carne, tá? Tem nitrito, tem nitrato, veneno. Gente, eu sempre falo que eu vou fazer um vídeo rápido. Eu falo assim, eu tenho que levar informação pra esse povo. Eu não aguento. Doutor, fala os alimentos, então, anti-inflamatórios, tá? O morango, ele é rico em ácido elágico. É um antioxidante muito potente. A laranja, tá? Ela é maravilhosa. O limão, melhor do que a laranja ainda. Mas não é suco de laranja, não, tá? Suco de laranja é uma frutose muito alta e pouca fibra. Não é que faz mal. Mas se você tá com gordura no fígado, tá acima do peso, é melhor o suco de limão do que o de laranja, sem dúvida, tá? Abacaxi, um alimento maravilhoso, rico em bromelina. Nozes é maravilhoso, tá? Azeite de oliva extra virgem. Tá difícil hoje, porque eles estão misturando óleo no azeite. E aí, o azeite que era pra ter 3% de ômega 6, ele tá vindo com 30% de ômega 6. Vai inflamar suas artérias. Azeite tem que ser bom e é caro. Azeite bom é caro. Você não compra azeite bom por menos de 70 reais. Mas veja lá se ele é importado. Ele tem que ser importado de verdade. Tem que ver se é MPJ, compra azeite caro. Infelizmente, azeite... Ah, o cara lá falou pra mim que o galo virgem... Não é, gente. Não é. Desculpa, mas não é, tá? Azeite tem que ser prensado de azeitona, só sem mistura. Mas aí é um alimento anti-inflamatório. Óleo de coco, pelo amor de Deus, gente. Óleo de coco é um dos alimentos mais saudáveis que existe. Ácido caprílico, ácido láurico, tá? Gago fala todos os ácidos que tem no óleo de coco, pelo amor de Deus. É um alimento anti-inflamatório. Você põe uma colherzinha de café no seu café, assim, ó. Maravilhoso pro seu intestino. Antifúngico. Top, tá? Não gosto dessa palavra, mas tá bom. Hortaliças, verduras como espinafre. Hoje, cedo, eu ensinei uma receita com espinafre. Couve, brócolis, alface, tá? Peixe, gente. Tá contaminado também, tá complicado. Mas, enfim, é comida de verdade. Porque esses alimentos que eu falei aqui, eles têm o quê? Antioxidante natural, tem vitamina, tem mineral, que são essenciais. E balancear isso tudo aqui é mais importante. Então, você que tem dinheiro, vai no nutricionista que entende de nutrição funcional, que gosta de comida de verdade. Não vai nisso. Pode comer Nutella, pode comer bulácea, pode comer tudo que não faz mal. Glúten faz bem, leite faz bem, açúcar faz bem. Pelo amor de Deus, some desse povo que não estuda. Que acha que a nutrição é só caloria. Eles nem precisavam ter feito faculdade. Era só eles aprendiam quanto a caloria. Monta um aplicativo que conta a caloria. O chat GPT resolve o problema. Esses nutricionistas que falam que pode comer tudo, o importante é comer pouquinho, não precisa deles. O chat GPT já resolve o problema deles. Entendeu? É um absurdo isso. Seu corpo é um corpo vivo. Precisa de nutrientes, tem bioquímica. Esse povo não estudou bioquímica. Não é possível que eles falem que você pode pôr gordura trans dentro de você diariamente. Não é possível que o nutricionista tenha coragem de falar pra você comer açúcar diariamente, que não vai te fazer mal. Não é possível que o nutricionista fale que você vai comer conservante todo dia e não vai te fazer mal. Tudo depende da quantidade de caloria. Isso é um absurdo. Você é um louco. Aí eles falam que é terrorismo alimentar você falar de alimento que faz mal. Terrorismo alimentar é esse cara maluco que tá saindo aí. Pelo amor de Deus. Você é uma loucura. Você pegar um obeso e falar pra ele que não faz mal. Você tá louco. Você tá assassinando esse cara. Mais de mil pessoas morrem de AVC de infarto por dia só no Brasil. e de diabetes. Acho que tá mais de dois mil por dia. Esse povo falar que tá tudo bem, que pode comer tudo. Acorda, gente. É um absurdo. É um absurdo falar umas coisas dessas. Tá? Então tome cuidado. Mas enfim. Você que tem dinheiro, vai no nutricionista bom, que ele vai te ajudar muito. Vai num médico bom, que ele vai te ajudar muito. Procura um personal. Vai fazer exercício. Procura um fisioterapeuta. Vai cuidar da sua mobilidade, que a gente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo. Cuida, tá? Cuida, 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 por favor. Depois eu vou tirar dúvidas aqui. Vamos pegar a receita, então, de folha de louro com açafrão? Vamos lá. Como é que você vai fazer? Você que tá com dor no corpo. Você vai pegar seis folhas de louro. Seis folhinhas de louro. Tem que ser a folha seca, porque a outra tem muito oxalato de cálcio, tá? Pode causar pedras nos seus rins, tá? Pedra na vesícula. Então, quem não tem dinheiro, não morreu não. Eu tenho a solução pra você no final desse vídeo. Eu ajudo vocês que querem ter isso tudo e não tem condição financeira. Mas só no final do vídeo. Quem não tem dinheiro, eu vou te ajudar. Você vai ter nutricionista, você vai ter dieta, você vai ter protocolo, você vai ter personal, você vai ter isso tudo. Pra você que não tem condição financeira, tá? Então, vamos lá. Cinco a seis folhinhas de louro seca, tá? Porque se não, oxalato de cálcio, forma pedra, etc e tal. Você vai deixar separado uma colherzinha de chá de açafrão da terra e aquela pimenta do reino, um pouquinho só, tá? E metade de um limãozinho espremido. O que você vai fazer? Você vai pegar 200 ml de água com as folhas de louro e colocar pra ferver. Você vai acender o fogo, colocar pra ferver. Chegou no ponto de fervura, você vai deixar fervendo por mais oito minutos, pra que a folha de louro libere as substâncias anti-inflamatórias. Fez aquela borbulha, começou a borbulhar ali. Você vai contar de sete a oito minutos, tá? De sete a oito minutos fervendo ali. Ferveu, ela tá liberando os óleos essenciais que desinflamam suas articulações, desinflamam seus músculos, desinflamam seu corpo. E ali tá liberando uma quantidade de magnésio atrelada também a esse óleo essencial pra melhorar a sua contração muscular. Pessoas muitas vezes que tem dores no corpo tem magnésio muito baixo e fica com o músculo muito contraído, tá? Você precisa de equilibrar magnésio, potássio e sódio pra a contração muscular estar adequada. O chá de louro ajuda muito nisso. Então você vai deixar fervendo por mais oito minutos com o fogo ligado. Ferveu por oito minutos, desliga, tampa, deixa descansar por oito minutos. Descansou por oito minutos, vai estar um pouquinho quentinho ainda. Você vai pegar a colherzinha de chá de açafrão, aquela amarelinha, colocar no chá de louro, misturar. Você vai pegar metade do limãozinho espremido, espremer umas gotinhas. Doutor, já tô acostumado, espreme o limão inteiro, tá? Mexe, mexe e você vai tomar isso pela manhã em jejum. Você vai tomar isso pela manhã em jejum, de manhãzinha em jejum, tá? Isso aqui é um santo remédio pra sua dor. Doutor, eu tô com muita dor no corpo. Você vai tomar de manhã, você vai tomar depois do seu almoço e você vai tomar depois do seu jantar. Três vezes ao dia. Aí, depois que a dor desaparecer, você pode fazer isso somente pela manhã, que já vai te ajudar muito. Doutor, tô no Instagram, tô no TikTok, tô aqui nas outras plataformas e perdi. Vai para o YouTube. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui, se bem que vai mudar o desenho dele. A miniatura tá errada a foto. Vai para o YouTube. Você vai ver um vídeo lá que tem o título Beba Chá de Folha de Louro com Açafrão e veja o que acontece com o seu corpo, tá? Beba Chá de Folha de Louro com Açafrão e veja o que acontece com o seu corpo. Você vai entrar lá no YouTube, você vai digitar e aí você vê o protocolo que eu acabei de passar aqui. Pega caneta e papel e anota, porque se você seguir, se você tirar os alimentos que eu mandei você tirar aqui, se você colocar os alimentos que eu mandei você colocar aqui, se você tomar esse chá, você tá com muita dor, três vezes ao dia, tá? Três vezes ao dia. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Sua dor vai desaparecer. Sua dor vai desaparecer, tá? E depois você vai tomar uma vez ao dia só. Então eu quero te pedir uma coisa, compartilha esse vídeo que a gente pode ajudar muita gente, tá? Você lembra que eu falei pra você procurar um nutricionista, um personal, um fisioterapeuta, um médico? Aí você falou, doutor, eu não tenho condição. Então você que não tem condições financeiras, mas quer a minha ajuda, quer estar num grupo, que você vai receber protocolo, que você vai receber dieta, tudo certinho. Doutor, mas não tem dinheiro pra ter um nutricionista não, então. Aí você vai receber ali pra você ter um nutricionista pra prescrever a dieta ali a cada 15 dias. Meus nutricionistas, minha equipe, tá? Liberando pra você protocolo certinho de alimentação. O que você vai comer de manhã, o que você vai comer de noite, o que você vai comer de tarde, o chá que você vai tomar, o suco que você vai tomar. Você já pensou, você tem isso na sua mão? Tudo certinho? Tudo. Tipo assim, ó, receitas, ó, suco de frutas vermelhas com couve, que é um antioxidante muito poderoso. Se você tiver no meu grupo VIP, você vai receber essas receitas, ó, pra fazer o pãozinho que é saudável. Você vai receber todas as receitas, o chazinho, ó, da manhã, da tarde e da noite, vem tudo escrito pra você. Olha aqui, o modo de preparo, a forma de tomar, ó, tudo certinho no meu grupo, tá? Eu, juntamente com a minha equipe de nutricionista, de médico, todos os nossos profissionais, a gente elabora um protocolo pra você seguir a cada 15 dias. O chá da manhã, o shot da manhã, o shot do almoço, a noite, tá? Tudo certinho pra você seguir. O que você vai comer no café da manhã, no almoço, na jeite? E a cada 15 dias, a gente muda pra não enjoar. E pra ter limpeza de fígado, limpeza de intestino, pra ter recuperação das enzimas digestivas, pra ter equilíbrio dos neurotransmissores, tá? Que é o que a gente chama de dieta anti-inflamatória, pra desinflamar a sua parte neural, sua parte fisiológica. Então, a gente elabora a cada 15 dias pra você isso aqui. E é pra você que não tem recurso financeiro, pra você que não tem dinheiro, tá? É pra você que não tem dinheiro. Aí, além disso, eu quero que você pegue o seu celular e você faça personal. Meu filhão aqui. Eu quero que você faça exercícios aí na sua casa, duas vezes por semana. Você pega o celular e você vai ter aula ao vivo, com uma personal e com o nosso grupo, que é muito animado, tá? A cada 15... Mentira! Duas semanas. Duas vezes na semana, você vai fazer personal. Aula com personal. Duas vezes na semana, você vai ter fisioterapia. Pra você não acumular dor na sua lombar, na sola dos pés, no quadril, nas costas. Melhorar a sua mobilidade, você conseguir, assim, agachar, levantar, pular, encostar no seu pé, dobrar, sem sentir dor. Pessoal, como é que tá acontecendo com você? Você não cansa? Você não sente dor? Você vai fazer físio, você vai fazer pilates com a minha comunidade. Então, você vai ter nutricionista, você vai ter personal, e você vai ter físio. Pra não bastar, você vai ter coach. Todos os sábados, você vai ter mentorias com a minha master coach, tá? Que dá coach pra mim, dá coach pra minha esposa, pra melhorar a nossa mentalidade, pra gente alcançar metas, pra gente bater meta, pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Todos os sábados, você vai ter pra destruir essas coisas que limitam a sua mente, que tira a sua energia, que tira o seu ânimo. Você vai ter tudo isso na sua mão, na nossa comunidade. E isso é pra você que não tem condições financeiras. Por quê? Isso tudo custava mais de 500 reais por mês, era muito barato. Porque se você for pagar isso aí separado, vai dar uns 2 mil reais por mês, né? E eu fiz essa comunidade pra ajudar as pessoas. Eu comecei a ver gente perdendo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, assim não dá. Eu preciso de ajudar mais gente. Eu preciso de ajudar as pessoas. As pessoas têm que saber disso. Aí todo mundo, doutor Renato, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Doutor Renato, eu não posso. Eu ganho muito pouco. Eu falo, meu Deus, o que que eu faço? Conclusão, eu não vou te cobrar nutricionista, personal, nada. Eu vou pagar pra você. Você só vai pagar a manutenção da plataforma, que é 29 reais e pouquinho por mês. 29 e pouquinho por mês. Sabe o meu protocolo de jejum que custava mais de 2 mil? Eu tava fazendo a 600 e pouco, depois eu fiz a 200 e pouco. Então, pra te ajudar, eu coloquei ele lá de graça. Você vai ter o protocolo do jejum termogêneo que eu vou fazer no meu consultório de graça dentro da comunidade. Você vai ter o H7, que são 7 semanas de protocolo. Você vai ter lá o R1, você vai ter acesso a tudo que eu já fiz até hoje. Livro de receita, livro de chás, receitas pra pé, tudo que eu fiz até hoje, você vai ter acesso na minha comunidade. Desconto pra fórmula, tá? É pra te ajudar. Coloquei tudo lá. Tudo lá. Por quanto, doutor? 29 reais e 90 centavos por mês. Tá? 29 e 90. É o custo da manutenção. Você não vai pagar meus cursos, você não vai pagar nutricionista, você não vai pagar não. Vai ter tudo lá. Você vai pagar 29 e 90 por mês. Agora tem um recadinho. O site tá aqui, ó. www.h95.com.br Você compra lá, tem o símbolo do WhatsApp lá, se você tem dúvida, é só chamar lá. O site tá fixado aqui, www.h95.com.br Mas tem uma coisa, você que tem dúvida, você que não sabe, você que, aí será que eu compro, será que eu não compro? você não é pra comprar. O doutor Renato tá pedindo pra você, não compra. Porque eu não tô te vendendo, eu tô dando a oportunidade pra quem já tá procurando isso, pra quem queria. Então, eu já te ajudo, você não compra ou não compra, será que é uma boa ou que não é? Não é uma boa pra você. É uma boa pra quem já tava querendo assim, doutor, eu quero fazer o nutro, quero fazer exercício, quero cuidar de mim, cuidei de todo mundo a vida inteira, eu não tenho tempo pra mim, doutor, é pra essa pessoa. Aquela pessoa assim, ah, se eu tivesse um pouquinho de condição financeira, eu faria. Você sabe que é o dinheiro mesmo que te segurou. Você, você eu quero ali dentro, porque eu sei que você vai dar valor. E eu sei que você vai dar valor, e eu sei que daqui a um mês, você já vai ter um depoimento maravilhoso pra contar, pra incentivar outras pessoas pra transformar de vida. Inclusive, mês passado, a gente sorteia todo mês presente, pros três primeiros lugares. A gente pega os melhores resultados e sorteia. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro. Primeiro lugar, um resort lá em Curitiba, resort top, com tudo pago pra um acompanhante ainda. Geladeira, geladeira de cinco mil reais, tá? Duplex, a melhor marca, com mais mil e quinhentos reais de pix pra encher a geladeira, pra ir no mercado e comprar o que quiser. Segundo lugar, simplesmente, chassinha airfryer da Philips Valita, mais um pix. Terceiro lugar, tem prêmio. Até o terceiro lugar pra todo mundo que tem resultado. Todos os meses, tá? Então, você, 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 que quer realmente, entra. Você que não sabe se vai conseguir, que tem dúvidas, não precisa entrar, que não é pra você. Vai ser pra você, o dia que você falar, eu tenho certeza. Chega. Chega de sentir dor, chega de estar acima do peso, chega de não saber o que comer, chega de andar sozinha, chega de andar perdida, não deu certo até aqui, eu preciso de ajuda. Eu quero pegar a mão do doutor Renato Silveira nessa comunidade e não soltar mais. É isso que eu quero. Quando você tiver essa mentalidade, pode entrar que nós vamos te ajudar. Pode entrar que nós vamos te servir. Pode entrar que nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar de você em cada detalhe. Nós vamos cuidar de você em cada passo que você der na comunidade. Nós vamos pegar na sua mão, literalmente. Agora, você que tem dúvidas, ah, eu não sei se eu entro, não sei se eu não entro, eu já te falo agora, não entra que você ainda não está preparado. Aí, às vezes, você pode pedir o reembolso que você tem até sete dias para você pedir. E o reembolso dá trabalho, me custa, eu tenho que gastar, é complicado. Então, literalmente, eu não estou te vendendo, eu prefiro que você realmente não entre. Eu prefiro que você realmente não entre. Agora, se você está decidida, pode vir que eu vou te ajudar. O site é esse que está aqui, www.h9cigo.com.br. Estou desempregado, é R$29,00 por mês. Eu tenho certeza que você gasta isso com alguma coisa, ou com pão, ou com a pizza, ou com lanche, e isso para investir na sua saúde, eu tenho certeza, é uma questão de escolha. Tem muita gente que entra desempregado lá, pega o livrinho de receita, vai fazer a pizza saudável, o bolo saudável, começa a vender e paga em quatro dias, um ano. Um ano. E, nós temos suporte, o suporte é 3535311001, é só chamar lá, que eles atendem sim, fazem todo o processo bonitinho, tem muita gente que chama aqui que é mentiroso, que é mentirosa, que conta mentira, que depois eu vou chamar pessoalmente, eu vou ver o caso. Era tudo mentira. Então, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, você que está tentando atrapalhar o que a gente está fazendo com o coração de ajudar as pessoas, você toma muito cuidado. E não é comigo, não. Eu não vou te fazer nada. Já tive oportunidade de fazer mal para muitas pessoas. Jamais eu vou fazer. Mas, cuidado, que a vida, ela traz sozinha. A vida, ela traz assim, ó, o boleto chega, minha filha. Meu filho, o boleto chega. Você que tem inveja e você que esforça para prejudicar o outro, que faz uma forcinha para empurrar o outro, para dar errado. Você que dá sorriso quando dá errado. Você que quer, você que está aqui na minha live agora gastando tempo para tentar atrapalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer um conselho? Mesmo se você não quer rodar que você está aqui, para com isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para viver essa vida de tentar prejudicar alguém, de torcer contra, de ter inveja, de querer ter, sabe, de querer atrapalhar. Deus não te chamou. Você é muito mais que isso. Você sabe disso. Você pode frutificar, você pode ajudar alguém, você pode servir. Vai servir que você vai frutificar também do mesmo jeito. Você não nasceu para ficar fazendo isso. Não faz isso, não. Isso vai te trazer coisa ruim. Cuidado. Cuidado. Isso volta. Depois sua vida não vai para frente, você não sabe porquê. Depois você não prospera, você não sabe porquê. Depois você vive doente, você não sabe porquê. Depois seus filhos vive doente, você não sabe porquê. Depois ninguém gosta de você, você não sabe porquê. Depois tudo que você põe em sua mão dá errado, você não sabe porquê. Porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Em vez de estar abençoando, você está amaldiçoando. Em vez de estar ajudando, você está atrapalhando. Obrigado, minha querida. Boa tarde. O senhor é responsável por uma virada de chave na minha vida. Quero muito dar meu depoimento de sucesso até o fim desse ano. O senhor é luz. Ô, professora Rose, obrigado, minha querida. E é isso que faz a gente seguir em frente. É isso que faz eu, a minha equipe, todo mundo não desistir. Inclusive, a comunidade eu tinha desistido. Falei, chega, não vou mexer com esse jeito, não. Gente, a maior fria do mundo é a comunidade. A maior fria do mundo é a comunidade. É um trabalho que vocês não têm ideia. O melhor que tem é vender um produto e não precisar mais de falar. Comunidade é uma coisa assim, que exige de você entrega. E tem gente que fala que está amarrado. Não adianta você amarrar a princípio. Princípio, você não amarra. Se você jogar uma semente no chão e ficar lá assim, está amarrado a semente, você não vai crescer, não. Está amarrado, você vai crescer. Se você plantou coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se você plantou coisa boa, vai nascer coisa boa. Você pode repreender o que você quiser, não adianta. Deus deixou a lei do mundo para manter ele funcionando. A hora que você mexer na lei, vai voltar, querida, querido. Você pode repreender. Você pode repreender é semeadura. Você está semeando coisa errada na minha vida. Você está semeando coisa ruim na minha vida. Você está torcendo. Esses dias, esses dias, uma mulher chegou nos comentários lá e falou assim, não acredita nesse doutor Renato Silveira, não. Não acredita nesse doutor Renato Silveira, não, que ele me vendeu um suplemento, o suplemento não chegou. Aí, ela tinha até o simbolozinho assim de verificado. Eu falei, gente, que absurdo. Essa mulher comprou e o produto dela não chegou. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com cara vermelha. Mas corre o risco, né, gente? Sou humano, pode acontecer. Falhas e erros. Nossa, vou ligar para essa mulher agora. Eu estou totalmente errado. Olhei. Tinha chego o produto dela. Fazia um mês já que tinha chego. Ela mentiu. Aí, eu fui lá no perfil dela. Olhei o perfil dela. Ela tem empresa, sabe de quê? Suplemento. Suplemento de emagrecimento. Suplemento de emagrecimento e comprou o meu suplemento. E aí, ela chegava nas minhas lives, ela chegava nos meus vídeos que eu fazia, chegava nos comentários, ficava escrevendo um tanto de coisa ruim. Aí, você acredita que tem gente que tem capacidade de fazer isso? Ela tem empresa de suplemento de emagrecedor, comprou o meu, não sei porquê. Comprou o meu, não sei porquê. Faz meses que ela comprou, falou que não tinha chego e começou a me xingar nos comentários. Fui entrar no perfil dela, ela trabalha com suplementos. Literalmente, uma pessoa querendo me prejudicar. Sabe o que que eu sinto por uma pessoa dessa? Pena. Pena. Eu sinto, infelizmente, pena. Uma pessoa dessa tá plantando muito errado. Uma pessoa dessa tá semeando errado. Não é que tá semeando errado ou que tá semeando certo, mas a semente é ruim. A semente é ruim. A semente é ruim. É amarga. Gente, vou falar um negócio pra vocês aqui. eu vim de baixo, pobre, não tinha dinheiro pra pagar minha faculdade, não tinha dinheiro pra comprar minhas coisas. Pobre, 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 pobre mesmo. Cheque especial estourado, empréstimo estourado, não tinha um real no banco. Além de pobre, eu não conseguia emprego de jeito nenhum, ninguém me dava emprego, porque eu chegava nas entrevistas, eu gaguejava muito, não conseguia fazer, falar nada. Além de não conseguir emprego, muito gago, eu não conseguia falar, gago demais. gente, mas graças a Deus, eu plantei sementes boas, plantei sementes ruins, como todo mundo, mas eu plantei semente de fé, de não prejudicar ninguém, de não prejudicar ninguém, que puder ajudar, servir, abençoar, jamais maldizer as pessoas, jamais esforçar pra prejudicar uma pessoa, jamais eu fiz isso. Jamais. Sabe o que aconteceu? Um menino pobre, gago, desempregado, com depressão, prosperou. Prosperou. O gago fala, o desempregado prospera, virou pai de família, dois meninos, uma esposa que é uma bênção, tudo que eu ponho a mão vai pra frente. Você é mente boa. Escuta o que eu vou te falar aqui. Se você jogar a semente boa no chão, ainda que você seja incapaz, ainda que você seja pecadora, ainda que você tenha falha que for, ainda que você não tiver capacidade pra chegar, se você jogar a semente boa no chão, Deus te faz prosperar. Deus te faz prosperar no deserto. Você já viu gago falar pra tanta gente? Eu nunca vi. E eu nunca vi. Sabe o que é isso, gente? É a prosperidade de Deus. Deus não precisa do seu recurso. Deus não precisa dos seus talentos. Deus não precisa deles. Eu não tenho talento. Eu sou gago. Lógico que eu possuo, né? Mas ele me usa mesmo sendo assim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vai de coração essa. Você que tenta me prejudicar às vezes, escrever umas mentiras aqui, me denegrir aqui, faz questão. Eu vou falar lá pra todo mundo ver. É porque eu sou muito corajoso. Eu tenho a cara três vezes por dia, no mínimo, de aparecer aqui e trabalhar. Enquanto eu tô trabalhando de graça pros outros, sabe o que você tá fazendo? Me criticando aqui, me denegrindo, tentando me derrubar, tentando me prejudicar, tentando fazer as pessoas se levantarem contra mim. Enquanto eu tô trabalhando, eu tô jogando a semente boa, você tá jogando a ruim. Sabe o que vai acontecer? Sua ruim vai virar adubo para mim, como virou agora. Teve uma pessoa que começou a falar um tanto de palavra ruim, olha o tanto de coisa boa que sai. Olha os ensinamentos que vêm. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você levantar, com a sua inveja, com a sua dor no seu coração, pra prejudicar o outro, mais você vai fazer o outro prosperar. Eu já vou prosperar de qualquer jeito. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou prosperar de qualquer jeito, porque eu sei quem vai à minha frente. Mas não deixa eu prosperar em cima dessa semente ruim que você joga, não, porque pra você vai ser ruim. Entendeu? Não é nem pra mim, é pra você. É pra você. Então, assim, para de criticar os outros, para de falar mal, para de levantar bandeira contra, para de brigar, para de falar palavra de maldição. Sabe? Para de levantar briga, para de levantar contenda. Começa a levantar paz, começa a levantar reconciliação, começa a levantar esperança no coração das pessoas. Entende? Então, deixa eu falar uma coisa aqui, que não é nem pras minhas seguidoras que acompanham, vocês não precisavam de ouvir isso. As minhas seguidoras, meus seguidores que me acompanham, que gostam, que me agradecem. Obrigado, gente. Obrigado. É por vocês que eu tô aqui. Mas quanto mais a gente cresce, mais pessoas do mal também se levantam, né? E pessoas do mal não, porque vocês não são do mal. O mal tá tentando corromper seu coração. Tem muita gente que taca a semente mal aí, mas não é má não, é pessoa boa. Você sabe que no fundo isso é boa. Mexe com isso não. Para com isso. Eu tô aqui, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu tô ajudando as pessoas. Você tá criticando uma pessoa que tá fazendo bem. Tá? De boa. Deus te abençoe muito. Você que quer ser aluna do Dr. Renato e andar junto, que quer de coração, que não tem dúvidas, que quer ter um protocolo a cada 15 dias, que quer ter personal, que quer entrar pra esse presente, que você enxerga como presente, vai nesse site aqui, www.h9ciclo.com.br, tá? Eu fiz isso aqui pra ajudar vocês, tá bom? www.h9ciclo.com.br É a minha comunidade, você vai ter acesso a isso tudo por 29 e pouquinho, tá? Então, se fizer sentido no seu coração, entra. Entra. Se não fizer sentido pra você, não entra. Ah, doutor, não posso. fica em paz 100%. Eu não tô vendendo. Eu montei isso pra ajudar pessoas que não têm condições de cuidar da saúde ou de pessoas que querem estar perto de mim e da minha equipe. Tem a mesma personal minha, tem a mesma terapia, tem a mesma alimentação minha, tem o mesmo acesso às receitas que eu faço em casa. Então, é pra essas pessoas que eu fiz, tá? Se você sente, você sente, tá tudo bem. Tá certo? O site é www.h9ciclo.com.br A live foi rapidinha, só 50 minutos, né? Mas tá abençoado demais. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado por vocês me ouvirem, tá? O site é esse aqui. Tira um print do que você tá vendo aqui que vai ficar salvo, ó. Um print. Eu vou até rir pra você tirar um print, ó. www.h9ciclo.com.br pras dúvidas de pessoas aí, de fórmula, de frete, se chegou, se não chegou, chamei o suporte e não respondeu, isso é mentira, tá? Quanto ao suporte, não respondeu. O suporte responde sim. É que vocês chamam em outros números de WhatsApp. nosso suporte oficial é 3535311001, que tá lá naqueles stories fixados, bem grande lá. Em todas as páginas minhas também, na página H9 5, tem o símbolo do WhatsApp. Você clica, você vai falar com o suporte nosso. Nosso suporte te responde sim, tá bom? Então, o nosso número oficial, os sites aí, reclame, tem tudo lá, os depoimentos das pessoas que resolveram. Não, é muita, ninguém tem tempo de assistir minhas lives, eu concordo com vocês, não sei como é que assiste, 50 minutos, ouvindo um gago falar, pelo amor de Deus, nem eu sei, tá bom? Mas eu, não sei o que eu faço, não. Dá pra fazer 5 lives aqui, ó, 5. Em 50 minutos, dá pra fazer 5 lives. Meu Deus do céu. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, você que não conseguiu entrar, vai no site, tá? Vai no site, doutor, eu ainda não consigo comprar os seus produtos, mas graças a Deus te indico pra todos. poder, obrigado, minha querida, obrigado. O site tá aqui, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e que ele ilumine o seu caminho de verdade, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Um beijão, tchau, tchau. Cadê aqui? Encerrar. Beijo pra vocês. Tchau.